Sabe quando você passa por situações na sua vida que parece que você está no meio de uma tempestade, tudo dá errado, tudo acontece diferente daquilo que você planejou, e você queria, pelo menos, manter a calma e a serenidade para tomar as decisões apropriadas? Pois bem, a liturgia de hoje vai nos falar a esse respeito. A liturgia de hoje nos narra um fato bastante conhecido. Nosso Senhor Jesus Cristo dormindo na barca. Ele dorme na barca, enquanto em torno da barca acontece uma verdadeira tempestade, uma verdadeira ventania. Os apóstolos ficam extremamente preocupados, ficam temerosos, ficam com medo, e acabam acordando Nosso Senhor Jesus Cristo para que Nosso Senhor faça alguma coisa. Nosso Senhor se levanta e apenas diz, segundo narra o Evangelho, silêncio, cala-te. E depois Nosso Senhor acaba criticando os apóstolos, porque eles não têm fé. Por que essa crítica? E que lição nós podemos tirar dessa crítica para as nossas vidas? Os apóstolos estavam passando por uma tempestade, só que eles tinham Deus dentro do barco. E por isso, no meio dessa tempestade, eles não podiam desconfiar. Eles não podiam pensar que algo de ruim pudesse acontecer, ou acontecendo algo de ruim, eles deveriam confiar que Deus iria trazer a solução mais apropriada. Isso que aconteceu com os apóstolos serve de lição para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós devemos passar por ventanias, tempestades, problemas, dificuldades, provações. E passando por situações como essa, o ideal é manter a calma, manter a serenidade, porque afinal, Jesus Cristo está na nossa barca. Está aí a solução para manter a verdadeira serenidade e a capacidade de tomar decisões apropriadas para circunstâncias como essa. Manter Nosso Senhor Jesus Cristo na sua barca. Acreditar que Ele está presente na sua vida e viver dentro da barca e do mar agitado como se de fato Ele estivesse. Confiando de que Ele não vai permitir que nada de ruim aconteça, ou que, caso Ele permita que algo de ruim aconteça, Ele mesmo vai trazer a solução apropriada para isso que acontecer. Ou Ele vai tirar uma maravilha desse problema. De maneira que a liturgia de hoje nos convida a calma e a serenidade na presença de Deus. Vamos pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas comunhões, missas e orações, a graça de termos presente que Ele está presente. E, portanto, confiar nessa presença. Confiar que Ele vai fazer essa barca chegar a bom termo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos. A CIDADE NO BRASIL